Boa tarde, seja bem-vindo à TV Agros. O nosso intuito é de trazer informação, desenvolvimento, além de especialização para o profissional de vendas. Tudo isso, claro, com muito entretenimento. É uma TV interativa, com conversas claras e objetivas. Tudo isso é ao vivo e você ainda conta com várias informações antenadas sobre o mercado do agronegócio. É um novo desafio para a TV Agros. Tudo isso é feito para você e com você. Seja bem-vindo à TV Agros!